Valoriza o odonto. O CRO-MG busca cada vez mais legitimar a importância da obrigatoriedade da odontologia hospitalar, comprovando a relevância do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar. Como exemplo do Hospital de Sete Lagoas, a odontologia hospitalar reduziu em apenas dois meses mais de 65% dos casos de pneumonia respiratória. O CRO-MG leva a odontologia hospitalar para as ruas da capital mineira e região metropolitana. Por meio de backbus, a campanha chamou atenção para a atuação profissional do cirurgião dentista quanto aos cuidados com o paciente, visando a saúde bucal, a prevenção da evolução de quadros infecciosos, que possam ter como porta de entrada a cavidade oral. O Conselho vem batalhando, juntamente ao Legislativo, para aprovação da PL 924 de 2019, que dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar. Atualmente, o projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Saúde da Assembleia e seguirá para a Comissão de Finanças para, posteriormente, ser votado em plenário. Na luta e na busca de medidas favoráveis à classe, está em andamento a aprovação do projeto de lei 1977 de 2020, que desonera o ICMS dos EPIs destinados a profissionais da saúde. A intenção é reduzir os preços dos equipamentos de proteção que são usados diariamente. O CRO-MG segue mantendo contato com o Ministério Público, acompanhando as decisões, interferindo a favor da classe. O CRO-MG está atento à exploração de trabalho e advertindo clínicas que violam o Código de Ética Odontológica e a legislação pertinente às relações de trabalho e ao piso salarial definido pela Lei Federal nº 3.991 de 1961, condições de trabalho oferecidas aos cirurgiões dentistas e profissionais da odontologia, sobretudo à falta de contrato de trabalho. O CRO-MG propõe a inclusão do cargo de coordenador de saúde bucal no orçamento dos municípios na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo essencial uma gestão especializada para ajudar na organização do serviço, logo, é fundamental um coordenador municipal de saúde bucal, um profissional ímpar para a realização do processo administrativo, técnico e capacitador das equipes de saúde bucal. Essa é uma das bandeiras defendidas pelo CRO-MG e a valorização do serviço odontológico nos municípios. Um novo tempo, uma nova gestão que se diferencia pela sua seriedade, compromisso e valorização dos profissionais da odontologia. E aí